Olá, sexta-feira, 5 de abril e o Estação Cultura está entrando no ar. Pois é, hoje nós vamos falar da peça mulher que queria ser Micheline Verunsch, que é a nova produção da companhia extravaganza. Temos também uma entrevista sobre o projeto Alvorecer em Terreiros, organizado pela produtora cultural Tainan Rosa. E quem veio se apresentar aqui para a gente no estúdio são os músicos da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul. E começamos o programa falando do novo espetáculo da Companhia Extravaganza, a mulher que queria ser Micheline Verunsch, que será apresentado neste e no próximo final de semana no Estúdio Extravaganza. E quem está aqui para nos dar mais detalhes é a atriz Sandra Possani e também o autor Wilson Freire. Sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme recebê-los aqui. Obrigada, o prazer é nosso. Eu acho que vou começar com o Wilson, né? Porque ele é o autor e ele tem uma história para contar. Quem é essa Micheline Verunsch? Pois é, Micheline Verunsch é uma escritora pernambucana, que mora em São Paulo, super premiada, super bacana. Ela está com os dois romances, os últimos dois romances dela foram traduzidos já por vários idiomas, que é o Som do Rugido da Onça e o último que ela escreveu, Caminhando com os Mortos. Então, a Micheline Verunsch existe realmente, né? E esse livro que eu escrevi fala de uma personagem que queria ser essa figura, que existe, chamada Micheline Verunsch. E conta um pouquinho dessa história dessa mulher, não é? Que é criada numa zona portuária, o que acontece com ela? Então, ela... Isso partiu de uma pesquisa que eu estava fazendo, que eu estava escrevendo um documentário, dirigindo também um documentário, sobre a memória dos bairros lá do Recife. E eu conheci a história de pessoas, de mulheres que viveram naquela região do Porto. E tinha uma das mulheres que eu conheci lá, que ela era casada, tinha família, mas ela fazia também outras atividades com os marinheiros, principalmente os marinheiros estrangeiros, que pagavam bem a ela. E aí, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu vi aquele estado de escrever um romance sobre uma figura desse tipo aí. E uma delas me chamou muita atenção, que ela disse que os marinheiros gostavam muito dela. E aí foi quando eu comecei a fazer a pesquisa, que depois comecei a fazer a parte ficcional dessa pesquisa, que essa personagem queria escrever em seu escritor com um nome bonito. E ela queria ter um nome bacana. O nome dela ela nem disse como era, porque ela achava um nome feio. E aí ela escutou, vendo em algum canto que ela era analfabeta, ela escutou o nome dessa figura, dessa escritora chamada Micheline Werunski. Então ela disse, esse é um nome bonito. E aí, quando ela quis botar esse nome dela, ela descobriu que a Micheline Werunski existe, existia. Então ela disse, eu não vou perder esse nome. Então eu vou me chamar a mulher que queria ser Micheline Werunski. E aí surgiu a personagem. Que bacana. E Sandra, como é que foi a adaptação para o teatro? Como é que vocês estão trabalhando essa personagem, essa figura? Oi. Foi incrível. Eu conheci o Wilson em Recife, no período que eu trabalhei com... Quer dizer, que eu morei em Recife 11 anos, e a gente fez um projeto logo que eu cheguei junto, que eu conheci ele. Ele me contou uma história agora, vou voltar para o Wilson de novo, que uma das inspirações que o Wilson tem para escrever é encontrar a voz dessa personagem. Quando ele me conheceu, ele disse, a voz é dela. E aí o processo criativo da construção. Bom, quando eu já tive uma identificação muito grande com o romance, quando ele chegou nas minhas mãos, que o Wilson me mandou, por ser uma história de uma menina criada dentro de uma... muito sem estrutura, com uma vulnerabilidade muito grande. e, enfim, vítimas de abuso e tudo, a partir da dor, ela começa a se reconstruir no desejo imenso de ser alguma coisa. E, claro, o primeiro desejo de ser essa escritora ou de ser essa mulher que queria ser, é uma das facetas da peça, porque ela tem outras camadas, muitas camadas. Então, foi um processo muito prazeroso. A gente teve a parte que a gente foi editando em mesa, em leitura, e depois no experimento teatral mesmo, que foi feita essa adaptação. A gente está vendo algumas imagens aí. E esse é o seu primeiro monólogo, não é? De uma carreira aí de 30 anos. Como foi encarar essa missão? Então, é meu primeiro solo, sim. Sempre, para mim, foi uma coisa bem complicada, porque eu acho que é um solo, mas você nunca está sozinha, porque tem muita gente envolvida na questão. Mas eu confesso que era uma coisa que eu não pensava ainda. Mas, quando chegou esse texto em mim, a partir deste momento, eu pensei, se eu for fazer um solo, será em cima dessa história aqui. Enfim, o primeiro é muito interessante, é desafiador, porque você está ali, a princípio, sozinha, no foco, mas também é desafiador, é importante, é interessante. E só depois de muitos anos que eu tive essa ousadia. E do ponto de vista do autor, Wilson, como é que é para você ter a obra retratada de forma encenada, transferida da plataforma livro para a dramaturgia ali do palco. Isso é muito bacana, principalmente que, veja só, é o texto que foi pensado na zona portuária do Recife, e ela é transportada para cá, para Porto Alegre. Então, mostra quão diversão é a literatura. É um personagem universal, quer dizer, a dor da mulher, dessas figuras que não tinham voz, que, de repente, encontram a voz dela própria e se desafiam e conseguem escrever sua própria história, porque, até então, quem escrevia eram os autores, os acadêmicos, falavam sobre aquelas mulheres, e tudo que quiseram. ela teve a voz própria dela. E, quando eu vejo que isso é transportado para o palco a distância de 3 mil quilômetros, eu fico super feliz. E depois, assim, a Sandra, quando eu conheci em 2010, foi aquela pessoa, quando eu a escutei, eu disse, essa é a figura que eu queria que fosse a atriz do meu filme, da minha peça, que fosse baseada nesse livro. Ela botou o livro de baixo para o braço e, quantos anos depois, de 2010 para 2014, 14 anos depois, ela transforma isso em realidade. Resultado dessa conexão aí, com o Recife, Porto Alegre, muito bacana. Vamos fazer o convite, então, para quem está assistindo. A mulher que queria ser, Micheline Verunsch, que hoje, sábado e domingo, às 8 da noite, são dois finais de semana, não é? Nesse e no próximo também, ingressos pelo Simpla, e o espetáculo acontece lá no estúdio Strava Ganza, Rua Doutor Olinto de Oliveira, número 64. Atriz, Sandra Possani, Wilson Freire, autor, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura. que agradeço, estamos aí. Obrigada, sucesso. Obrigada, e só lembrando também que vai ter bilheteria, abre às 19 horas, tem bar, bebidinhas, comidinhas, só chegar. Certo, obrigada. E a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul está de volta ao Teatro São Pedro, abrindo sua temporada de 2024, com uma das obras mais famosas de todos os tempos, Carmen de Georges Bizet. E quem está aqui para apresentar um pouquinho dessa obra é a Camila Umpierres e o Sérgio Sisto no piano. O Roger Nunes também está aqui hoje conosco e depois se apresenta. Vamos ouvir! A Companhia de Ópera O Amor é de nos oros rebeles que n'est pas d'apprivois E é bem o que nós chamamos de nome, se lhe convém de refusar. E não é feita, mas não soubeira. L'unha fala bem, l'autre se taça. E é o outro que eu prefiro, ele não lhe a dit, mas ele me plaira. L'amour, 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 l'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais, jamais connu des lois, si tu n'aimais pas, je t'aime, si je t'aime, me regarde à toi. L'amour, 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 l'amour Se você não me ama, se você não me ama, eu te amo, mas se eu te amo, se eu te amo, se eu te amo, prends guarda-te. Porque você não teve sido ler, eu te amo, se eu te amo, se eu te amo,不要 grandfather wager e playas. A paz e ele volta Tu crois levá-lo, ele te vende Tu crois levá-lo e ele te tende D'amour, d'amour D'amour, d'amour L'amour é teu filho de bohemia Ele nunca conhece as lois Se você não me ama, eu te amo Se eu te amo, meu nome de você Se você não me ama, eu te amo Mas se eu te amo, se eu te amo Que lindo! E seguimos o programa falando com a escritora e produtora cultural Tainan Rosa. Ela é a organizadora do projeto Alvorecer em Terreiros, que vai produzir um fotolivro e uma exposição sobre as comunidades de terreiro da cidade de Alvorada. O projeto da Tainan ficou em primeiro lugar no edital Demais Áreas da Cultura da Lei Paulo Gustavo. Tainan, é um prazer te receber hoje aqui no Estação Cultura. Tudo bem? Tudo bem, sim. Muito obrigada. É uma alegria estar aqui falando de um projeto tão importante quanto esse, né? Pois é, que quer dar visibilidade, não é? A esses espaços, os terreiros. E também pretende dar uma outra visão, não é? Diferente da que as pessoas têm muitas vezes. Exatamente. Eu já venho trabalhando nos últimos anos com narrativas negras, né? E aí, nos últimos tempos, eu vinha pensando muito nesse lugar que os terreiros ocupam no Brasil em geral, mas também localmente em Alvorada, especificamente. Por quê? Hoje a gente tem dados estatísticos, né? Que nos mostram, através do IBGE, que no Rio Grande do Sul é o território que a gente tem mais pessoas que cultuam as religiões de matriz africana, individualmente, né? As pessoas. Isso a gente tem nos dados estatísticos. Mais que Rio de Janeiro, mais que a Bahia. E aí, dentro dos congressos dos povos de terreiro, a gente começou a chegar a um número de que os maiores números de terreiros, além de ser no Rio Grande do Sul, é em Alvorada. Então, hoje, o que a gente tem é de que Alvorada é a cidade com mais terreiros do Brasil. O que muito não se sabe, num estado que a gente sabe que é majoritariamente branco, né? Maioria branca, isso se distingue também, né? Tem tanto uma resistência, por um lado, da negritude, nós somos 17% no estado, quanto uma apropriação, e digo isso no melhor dos termos, né? Uma reintegração da religiosidade afro pelas pessoas não negras também. E a ideia também é fazer um mapeamento desses espaços, né? Para a gente ter ideia de como eles estão distribuídos, né? E quais são as particularidades de cada um, né? Exatamente. Como é que está sendo organizado, assim, para ser entregue depois, quando concluir o processo. Gente, eu tenho que dizer assim, que tudo mudou muitas vezes nesse projeto, né? Foram descobertas, né? Para ti mesmo, né? Foram descobertas para mim mesma nesse processo de pesquisa. Porque a ideia inicial era que a gente tivesse um mapeamento interno da equipe, né? Para chegar nas três casas de terreiro mais antigas de Alvorada, fotografá-las e transformar tanto no fotolivro quanto na exposição. Quando a gente começou a pedir isso, a listar para as pessoas esses dados, de cara a gente tinha 100 casas de terreiro. De cara. Só dizendo assim, ó, na primeira semana, né? Então, eu comecei a pensar em fazer um mapa real, um mapa de verdade, né? Mas, assim, como fazer um mapa, né? Eu sou uma pessoa que eu venho tanto da pedagogia quanto da literatura, então trabalho com narrativa. Comecei a pesquisar como fazer um mapa efetivamente, né? Isso da geolocalização, que é algo que comumente a gente nem sabe como funciona. Então, a gente chegou num técnico de geoprocessamento, né? Alguém que está apto a fazer isso. Começamos a passar esses dados e vai ter, então, imaginem um mapa real de Alvorada com os bairros em que cada pontinho vai ter uma cor para dizer qual é a religiosidade. Então, pode ter, assim, amarelo, uma casa que seja só de batuque, laranja, se tiver batuque Umbanda, roxo, batuque Umbanda aqui em Umbanda. Então, é um mapeamento real para a gente começar a se apropriar, além de textos, né? No prólogo explicando um pouco sobre cada matriz, para aí, sim, quando a gente enxergar essas fotos, elas fazerem maior sentido. Bom, e a ideia é produzir, então, o fotolivro e também a exposição. E esse fotolivro vai ser distribuído, não é? Onde que vocês vão distribuir esse material? Ótima pergunta. Então, a gente tem uma distribuição física e uma digital, né? A distribuição física vai ser para todas as escolas municipais de Alvorada, Então, as 36 escolas, na verdade, são 31 escolas e 5 institutos que a gente tem em Alvorada, fisicamente, né? Vai ter uma sessão de cerimônia. Em princípio, a gente tem uma previsão para o dia 27 de maio, então, está bem pertinho, né? Que vai ser no Céu das Artes, é um novo centro cultural que abriu na nossa cidade. E aí vai ser um lançamento que vai acontecer para a comunidade local com esse livro físico para as escolas e com a exposição. Depois, a gente vai ter mais um mês inteiro em que as pessoas vão poder visitar a exposição, né? Vai estar aberta ao público o mês inteiro e vai ter um QR Code para qualquer um acessar digitalmente. Então, através, tanto lá na exposição mesmo, quanto no nosso site, né? Que está em construção ainda, mas podem me procurar nas redes sociais que, com certeza, a gente já está postando conteúdo e aí todo mundo vai poder ter acesso a esse material. Inclusive, a gente está conferindo já algumas imagens, algumas fotografias muito lindas, né? E uma preocupação também que tu comentavas era de não retratar só a parte mais vistosa, né? Da espetacularização dos terreiros, porque também são casas, espaços de acolhida, né? Então, a gente tem a vida cotidiana ali, né? Conta um pouquinho como é que foi essa preocupação, como é que vocês pretendem evidenciar isso. Exatamente. Na verdade, eu acho que tem muitas questões dentro de um terreiro, né? Acho também que tem muitas dúvidas, tanto de quem é de terreiro quanto quem é de fora. Tentei captar quais eram essas dúvidas das pessoas, comecei a perguntar para as pessoas em geral, nas escolas, nos eventos, nos congressos, na rua. Eu tenho muito contato com o público por conta de outros projetos também. E aí cheguei em algumas perguntas e as pessoas perguntavam assim, tá, mas o que faz quando não tem sessão de terreiro? O que tem lá dentro, né? Fica vazio? Tem alguém que mora lá? Então, perguntas assim me fizeram perceber que a gente precisava mostrar esse espaço do terreiro de uma maneira mais integral, né? Porque a sessão é um ponto muito pequeno de tudo que acontece, né? Tem um dia a dia no terreiro, tem os princípios dali. Então, por exemplo, um dos princípios muito marcantes do povo de Umbanda, por exemplo, é a caridade. É um princípio, é um dos fundamentos para a pessoa fazer parte de um terreiro, é fazer a caridade. É algo que muitas vezes não é mostrado, né? Então, assim, uma vez por semana tem terreiros que doam alimentação para o bairro, tem terreiros que vão nas casas vulneráveis da região para ver como as pessoas estão, que fazem um axé, né? Fazem essa bênção abertamente, abrem suas portas e dizem, podem vir aqui que a gente vai acolher vocês. Então, tem todo um outro mundo que acontece, assim, por trás, né? Que é importante mostrar. E até coisas um pouco mais simples, assim, por que que tem que tirar o sapato quando entra no terreiro, né? A gente tem, eu trouxe uma dessas fotos que eu acho que está aparecendo aí para vocês também, que é uma das nossas guardiãs que está entrando, assim, no terreiro sem sapato, né? Por quê? Porque é um ambiente sagrado, é um ambiente que tu está se doando. Então, por respeito, a gente tira o sapato. Tudo isso vai sendo mostrado tanto no fotolivro quanto na exposição. Que bacana, uma ótima oportunidade da gente conhecer mais, né? Sobre essa realidade. Mais uma vez, muito obrigada. Parabéns pela iniciativa, Tainan Rosa, que é professora e também organizadora do projeto Alvorecer em Terreiros. Lembrando que mais informações também no Instagram, que está aí na tela, que é o arroba Tainan Rosa Inventadeira. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. E nos avise quando estiver finalmente constituído para o dia 27 de maio a primeira expectativa, né? Obrigada. Com certeza. E agradecer só, afinal, a minha equipe que está trabalhando muito enquanto eu estou aqui também, né, gente? Obrigada. E no próximo bloco a gente traz os detalhes da ópera Carmen. Já voltamos. Amo, amo. 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 do Teatro São Pedro. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Estação Cultura. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado, Lívia, pela oportunidade de falar um pouco sobre o nosso espetáculo. Pois é, que nos preenche a alma. A gente já teve a oportunidade de conferir alguns trechinhos, mas vai ser um momento lindo ali no Teatro São Pedro, que também é um espaço muito importante aqui da nossa capital, do nosso estado, e com esse clássico da ópera. Sim, uma das óperas mais apresentadas do mundo, a ópera Carmen, que originalmente conta a história de uma cigana que vive conquistando homens, saqueando-os, ajudando os seus companheiros contrabandistas a emboscá-los e roubá-los, saqueá-los. essa personagem tão... É uma protagonista feminina. Uma protagonista feminina. Isso também se destaca. Exato, exatamente. E que povoou o imaginário da mulher livre, representada nessa figura da cigana, que é um povo associado a essa coisa da liberdade. E esse clássico é trazido para os dias atuais, não é? Exatamente. Na nossa concepção, a personagem, ela é uma cantora de casa noturna, depois, no segundo ato, ela é uma dançarina de casa noturna. E como é que o público vai esperar, pode esperar para a apresentação agora desse final de semana, a constituição do espetáculo, o cenário, isso tudo traz para uma realidade contemporânea? Como é que vocês trabalharam? Porque, além do preparo do elenco, tem toda a atualização, digamos assim, para os tempos contemporâneos, não é, Carlos? A gente vem apostando na ideia do minimalismo, tanto nos figurinos quanto nos cenários, porque a gente acredita que é uma forma de fazer com que o público seja coautor da obra. Então, ele recebe alguns elementos que funcionam como gatilho da sua imaginação para criar todo um cenário, todo um universo. Bom, diretor cênico Carlos Rodrigues, muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura. Vamos lembrar, então, Carmen de Jorge Bizet, no sábado às oito da noite e no domingo às seis da tarde, nesse horário um pouquinho mais cedo, lá no Teatro São Pedro, ingressos pelo site do teatro. Muito obrigada, vamos ouvir um pouquinho mais agora, já, já, né? Obrigada, a gente volta, então, na segunda-feira, um ótimo final de semana, e encerramos com essa maravilha da ópera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém. Amém.